Ah, não, você de novo, é? O papai saiu com todo mundo. Ótimo, assim a gente fica mais à vontade. Ué, que isso, Chico Mota? Você é um beijo de um homem apaixonado. Ô, maluco, você não disse que me beijava só no dia que eu te pedisse? Foi, né? Mas eu me descontrolei. Estava demorando tanto a implorar pelos meus beijos que achei que você tinha que provar um pouco mais o gosto deles. Decididamente, o gosto dos seus beijos não me interessa, não, Chico? Então fala isso aqui pertinho de mim, olhando na minha cara, fala. Chico, isso é ridículo. Nem eu sou apaixonada por você, nem você por mentira. Essa ideia é da sua cabeça. Júlia, senta aqui. Senta aqui. Olha só. Eu tenho essa cara de garoto, mas eu não sou mais criança. Eu já vivi muito. Já casei, já descasei, já namorei, já galinhei. Já tive muito mais namorado do que você possa imaginar. Eu sei. Famoso em todas as redações, o terror das estagiárias. Você estava exausto de mulher. Por isso eu sei exatamente quando eu estou sentindo uma coisa diferente. Uma palpitação que eu só sentia quando eu era adolescente. Quando eu estava descobrindo o amor. Você tomou conta de mim, Júlia. E você sabe que eu tenho motivos de sobra para te detestar. Ah, e lá vem você com aquele papo da Colômbia de novo. Sim, da Colômbia e de várias outras que você apontou. Aliás, você e o destino. Eu fui me apaixonar justo por você. Não tem mais como esconder isso, Júlia. Eu te quero muito. Eu te quero como minha companheira. Como minha amante. Como minha mulher. Como tudo. Eu tenho certeza que você me quer também. Porque não é possível que aqueles beijos que você me dava era só por causa de um copo de vinho ou de conhaque. Ai, Chico, você é doido. E muito pretencioso, sabe? Volta aqui, Júlia. Eu estou querendo te dizer uma coisa que eu não digo para ninguém há muito tempo. Eu te amo, Júlia. Eu te amo. Eu te amo. Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno, sei que eu não sei nem o que dizer. Isso é uma loucura. Não se entrega essa loucura, vai. Você quer um café? Eu quero você, Júlia. Tem um cigarro aí? Você não fuma. Ah, é claro. Eu detero o cigarro. Mas eu digo que eu sou O antigo do que faz Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Não adianta negar, Júlia. Você me ama, que eu sei. Eu não te amo, Chico Volta. Tá bom. Quer fazer uma aposta? Que aposta? Olha aqui. Durante três meses Nem precisa. Durante dois meses Você vai sair comigo duas vezes por semana. Se no final desses dois meses Você não reconhecer que me ama É o sumo da tua vida. Aposta mais boba, Chico. Não, tudo bem. Olha só. Se você resistir Eu na próxima coletiva do governador Do presidente Qualquer uma Eu vou sair vestido de baiana, tá bom? Prefiro de Carmen Miranda. Então tá certo De Carmen Miranda O que que é? Tá com medo de perder a aposta? A tentação de te ver cheio De balangandãs e bananas Na cabeça é grande Agora sair com você Duas vezes por semana É dose. Tudo bem, tudo bem. Não precisa responder agora, tá? Júlia Tchau Ainda lembro O que eu estava lendo Só pra saber O que você achou Os versos seus Tão meus Que peço Os versos meus Tão seus Que esperem Uma Bosta Júlia E você aceitou? Claro que não, né Bete? Chico é louco Vê se eu vou entrar nessa Depois tem que sair com ele Duas vezes por semana Ele acha que eu sou o quê? A mulher que ele ama Tão simples Chico não gosta de ninguém, Bete Pra quem não gosta Ele se esforça um bocado, viu? Eu sei qual é o golpe dele Ele vai provar Que pode me dobrar Depois ele se manda Rindo da minha cara Conheço o tipo Tudo bem Mas qual é o problema Júlia? Se você tem certeza Que nunca vai se apaixonar Pelo Chico Ou não tem certeza? Claro que tem Então aceita a aposta, ué Prova pra ele Que você é Júlia Indomável O Chico vai quebrar a cara Nem isso te atrai É De certa forma Então Vai em frente, irmãzinha Afinal a gente sabe Que você vai acabar mesmo É no chocolate, né? O Chico vai quebrar a cara O Chico vai quebrar a cara O Chico vai quebrar a cara